Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco dentro da série Eleições 2020 para Prefeito da Cidade do Recife. Nosso convidado de hoje é o candidato João Campos. Lembramos que o programa Opinião Pernambuco, e não apenas este, mas todos os programas, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bem, João Campos tem 26 anos, é o candidato do PSB. Ele é formado em Engenharia Civil, é deputado federal e vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. É ainda titular na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Entre as suas propostas, a ampliação do número de equipes de saúde da família, o aumento das oportunidades para os jovens da periferia, o desenvolvimento de parcerias entre as polícias civil e militar, no desempenho da repressão qualificada, e a criação de uma plataforma conectando consumidores e prestadores de serviço. João Campos tem como vice a advogada Isabela de Roldão, do PDT. Também participam da coligação Frente Popular do Recife, PCdoB, MDB, PSD, Rede, PV, PROS, AVANTE, Republicanos, PP e Solidariedade. Bem, seja bem-vindo, candidato. Nós queríamos começar falando sobre uma cidade, o Recife, que é sede de uma região metropolitana que tem mais 14 municípios. Se a gente fala do Recife, a gente pensa em um milhão e meio de habitantes, mas quando a gente pensa região metropolitana do Recife, a gente vai para em torno de quatro milhões de habitantes. E o Recife, como sede, precisa articular interfaces com todas essas cidades. Ou seja, é uma responsabilidade imensa assumir uma prefeitura do Recife. E o senhor, com 26 anos, está se candidatando a isso. Não é uma responsabilidade muito grande para tão pouca idade, candidato. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos participando deste importante programa, de poder debater a cidade do Recife. Eu aqui, sobre a primeira pergunta, eu quero primeiro deixar nítido que longevidade e experiência é diferente de talento e aptidão. Então, eu tenho aqui a disposição da juventude e a força de poder trabalhar, de engajar, de acordar cedo, de dormir tarde, de me preparar. Sempre me preparei para os desafios da vida. Sempre gostei de estudar e acho que a gente pode dar uma importante contribuição para a nossa cidade. E tendo muita humildade. Humildade de saber ouvir, de construir com as pessoas. Mas eu quero afirmar para você que está nos acompanhando. Nós estamos prontos para poder governar a cidade do Recife, para poder imprimir uma nova forma de enfrentar velhos e novos problemas e que a gente possa unir as pessoas para poder fazer isso. Ninguém resolve sozinho nenhum problema da cidade, nem a prefeitura consegue resolver sozinha. Mas quem tiver capacidade de reunir as pessoas, não apenas na política, mas na sociedade, vai conseguir superar esses desafios. Tudo na minha vida começou cedo e agora eu quero dizer a vocês que eu estou preparado para poder governar a cidade do Recife e fazer muito pela cidade onde eu nasci, cresci, estudei e aqui vou morar a minha vida inteira. Como o senhor bem frisou, ninguém faz nada sozinho. E aí a gente depende de coligações, de alianças. Então, por mais intencionado que seja um gestor, ele precisa sim fazer essas composições. Só que essas composições muitas vezes são armadilhas, que são cascas de banana, até porque a corrupção no Brasil, ela é sistêmica, ela é estrutural, ela está na base da sociedade brasileira e, principalmente, na base da classe política. Para governar, o senhor precisa fazer composição. E aí, como o senhor pretende trabalhar com tantos partidos, numa frente que se compõe aqui com todos aqueles que a gente citou no início desse programa, e fugir e escapar dessas armadilhas que são atos de improbidade, corrupção, coisas que sempre acontecem na história dos gestores públicos? Rodney, primeiro, não vou tolerar nenhum ato de corrupção no nosso governo. Que a gente possa trazer o que eu faço na vida pública. Transparência e honestidade são princípios de vida que eu vou levar sempre para a vida pública. Fortalecer os mecanismos de controle interno, poder fortalecer a relação, o mecanismo de controle externo, que a gente possa fazer a transformação digital que eu vou conduzir na cidade do Recife. Isso ajudará muito na eficiência da máquina pública. E, como eu disse anteriormente, não é só a unidade da política que a gente deve fazer. Lógico que a gente tem que pacificar a política para botar a política a serviço, trabalhando a serviço da cidade. Mas, mais importante do que isso, é a gente fazer a unidade das pessoas, dos segmentos, da sociedade civil, que a gente possa ter uma direção muito objetiva. Quando a gente anuncia na educação que a nossa prioridade é poder duplicar o número de vagas de creche, poder alfabetizar na idade certa e vincar a qualificação profissional com o emprego, a gente está fazendo um chamamento à população para poder nos ajudar nessa caminhada, para que a gente possa ter uma direção muito objetiva de onde ir, e que a gente possa fazer isso com muito vigor, com muita firmeza. Então, aqui eu quero afirmar que está nos ouvindo, que a gente está preparado para poder fazer isso, e que a gente vai colocar, assim, a política a serviço da sociedade, e não a sociedade a serviço da política. A gente tem que aprender a fazer aquilo que o Eduardo Campos dizia, botar a máquina para moer para quem precisa, para quem é pequeno, para quem sofre com a desigualdade. Se deixar a máquina, ela só quer moer para quem é grande. A gente tem que fazer o contrário, é botar ela para moer para reduzir a desigualdade, e a gente está pronto para poder fazer isso na cidade do Recife. Se a gente for para a realidade do povo, candidato, as pessoas vão dizer, político é assim, antes da eleição, eles não aparecem. Quando chega no tempo de eleição, eles aparecem e fazem muitas promessas. Então, a gente sempre convive com essa realidade, quando você se adentra realmente nas comunidades mais carentes, vai ver que as pessoas reclamam muito da ausência daqueles que prometeram. E aí, elas pedem exatamente que eles estejam presentes o tempo todo, e não apenas durante a campanha, para diminuir as desigualdades, para ver se tem uma vida mais digna, para ver se não acontecem tantas diferenças. Não é numa gestão que se resolve os problemas de uma cidade. A gente precisa exatamente fazer com que esse processo seja contínuo. Quando o senhor diz que vai reduzir a desigualdade, seria reduzir em que magnitude? Que mecanismos são esses, objetivamente e concretamente, para fazer a redução dessa desigualdade? Rodir, primeiro, pode ter, sim, quem na política não tem a gratidão, não tem a compromisso. Como em qualquer atividade profissional, tem aqueles que trabalham de uma forma e os que trabalham de forma diferente. Fui candidato a deputado, andei o estado inteiro, andei na eleição, e voltei para agradecer na chamada Rota da Gratidão. Voltei em todo lugar para agradecer e fiz um mandato presente. Então, eu não vou andar fazendo promessa, vou andar oferecendo projeto, mostrando o quanto custa, como é que vai ser financiado, a quem vai beneficiar, qual é o prazo, o que a gente consegue fazer, a gente vai dizer que consegue. O que não for possível, a gente vai dizer que não é possível, porque a verdade é algo que tem que ser colocado diariamente na política. Se tem muita gente saindo de casa para não falar a verdade, essas pessoas vão ter prazo curto na política, a gente tem que saber ter compromisso e fazer projeto. Quando a gente fala de desigualdade, a desigualdade parece algo intangível e não palpável, mas a desigualdade está presente em múltiplas áreas, não é só a renda. A gente tem desigualdade de oportunidade. Na educação, por exemplo, a gente tem que expandir o número de vagas de creche, a gente tem que alfabetizar na idade certa, a gente tem que levar a possibilidade da renda, o acesso ao crédito que a gente lançou, o crédito popular, 3 mil reais, com 4 meses de carência, 12 para pagar, e dando chance ao negativado para poder ter acesso ao crédito. Isso daí enfrenta a desigualdade. A gente tem um problema que é da informalidade. Infelizmente, o Brasil tem um estado informal. O Brasil nunca foi atrativo para ninguém se formalizar. A gente tem que trazer as pessoas para a formalidade, construindo um modelo que seja atrativo para as pessoas. Então, quando a gente oferece o crédito, a gente vai formalizar um pequeno negócio, algo que já está existindo, a gente vai poder chamar a pessoa para poder gerar renda, levando isso para as áreas periféricas da cidade e poder viabilizar o emprego e a renda, que serão grandes desafios. Então, como é que a gente combate a desigualdade? É dando acesso à moradia, à regularização fundiária, à expansão em programas de educação, de renda, de crédito. Tudo isso tem um viés de reduzir a desigualdade. O que eu digo sempre, Valdir, é que o gestor tem que fazer a mesma pergunta todas as vezes que ele vai tomar uma decisão. Essa ação que eu vou fazer, ela reduz a desigualdade? Se a resposta for sim, ela deve ser feita. Porque a desigualdade, você ataca ela por diversas formas diferentes, diversos atos. E é assim que a gente vai fazer. Agora, o instrumento mais poderoso para você, no médio e longo prazo, transformar a realidade é a educação. Por isso que a educação sempre vai ser prioridade na minha vida. Não apenas no discurso, que no discurso todo mundo coloca, mas no orçamento, na gestão, no tempo dedicado a isso, no esforço político imputado para essa tarefa. Então, a educação sempre vai ser a prioridade. Quando o senhor fala em educação, a gente lembra aqui dos números do IDEB, tanto de Pernambuco, quanto da Prefeitura do Recife, que são números relativamente bons, são números que enchem a vista. Mas, quando a gente se adentra um pouco mais, a gente vai perceber que existem ainda grandes problemas na estrutura das escolas, professores que são contratados, que são terceirizados, que não estão ali como concursados. Tem problema também de evasão muito grande. Tem um outro problema que é sério, que é o fato de que as crianças, muitas vezes, não obtêm um resultado de qualificação e são passadas para o ano seguinte. Porque há uma certa manipulação nas informações para que haja uma aprovação desses alunos. E eu falo isso com muita propriedade, conheço vários professores, vários gestores de escolas e dizem que realmente eles precisam aprovar para poder obter esse score. Então, assim, como o senhor pensa essa questão? De tal forma que a coisa fique mais limpa, mais líquida, e que a gente não tenha nenhum tipo de maquiagem dos dados. Primeiro, o nosso compromisso com a educação efetiva. A gente tem que ter um compromisso de fazer a gestão com base em evidências, com base naquilo que dá certo, que funciona, e poder trabalhar em diversos níveis. Qual é o primeiro grande desafio? Déficit de creche. O Brasil tem um déficit de 1,7 milhão de vagas de creche no país. Aqui no Recife, tem um déficit de aproximadamente 60% a 55%. Então, a gente tem que mais do que aumentar. Tem que aumentar com grande intensidade o número de vagas de creche. A prefeitura sozinha não consegue fazer isso. A gente vai ter que dialogar com a iniciativa privada, com o terceiro setor, com creches comunitárias, filantrópicas, para poder fazer essa expansão. Alfabetizar na idade certa. Garantir toda criança até os 7 anos ter um direito à alfabetização. A gente, para fazer isso, você sabe, a gente tem que ter várias atuações diferentes. Desde a formação continuada de professor, a implementação do currículo, monitoramento, acompanhamento em sala, trabalhar na gestão escolar, podendo dividir mais a gestão administrativa da gestão pedagógica, podendo fazer o acompanhamento que já é feito, intensificado dos resultados por aluno, como todos os anos, a medição. O desafio da infraestrutura escolar, de criar boas condições de trabalho para os professores e profissionais da educação, sempre que são os grandes protagonistas do aprendizado. Então, tem uma série de tarefas a serem feitas. Recife, como você disse, Pernambuco, tem um modelo que já está dando certo e está dando resultado. No caso do Recife, principalmente, no fundamental ano de finais, que é do sexto ao nono ano, agora o nosso foco deve ser consolidar isso, intensificar mais na alfabetização, nos anos iniciais. E eu tenho certeza que a gente vai colocar Recife no pódio da educação brasileira. Isso é um compromisso nosso, que a gente vai poder, todos os dias, chamar a responsabilidade e dizer nós vamos colocar no pódio da educação brasileira. Porque a única forma de construir com liberdade, com altivez, com força, o futuro das crianças da cidade do Recife é se a gente investir muito em educação. Não só em volume, mas em qualidade. Então, eu tenho esse compromisso de vida. Meu mandato, deputado federal, eu dediquei boa parte dele à educação. Fui coordenador da comissão externa do MEC, fui subrelator de ensino superior, membro da comissão de educação, membro da comissão do Fundeb. O projeto, eu digo isso sempre, Valdir, o projeto mais importante que eu votei, enquanto deputado, foi o novo Fundeb, que aumenta de 10% para 23% a contribuição da União. Que a gente coloca parâmetros que Pernambuco e Ceará já fazem há algum tempo. de critérios de qualidade de gestão para aumentar o repasse para os municípios. Então, a gente tem que fazer a educação não como uma pauta do futuro, mas uma pauta do presente. Se a gente começar hoje, no presente, a investir na educação, a gente chega no futuro com a educação muito melhor do que hoje. Isso quando o senhor fala fortalecer a gestão democrática do futuro da cidade. O que o senhor quer que as pessoas interpretem a partir dessa sua intenção? Veja, o problema que a política tem é de ter se distanciado da sociedade. A liga que pode ser colocada aqui para reinserir essa proximidade é a confiança, é a verdade, é a credibilidade. Para a gente melhorar a política, a gente tem que aproximar as pessoas da política. É um caminho. Então, a gente precisa construir uma estrutura que ela seja mais acessível. Como é que a gente faz isso no dia de hoje? A gente vai fazer uma política municipal de transformação digital e inovação aberta. O que é isso? Nós seremos uma cidade de referência no Brasil da transformação digital. Então, tanto a gente vai aproximar as decisões da prefeitura e os serviços públicos das pessoas, como fazendo essa transformação digital, a gente vai deixar a máquina pública mais eficiente. A máquina pública, o Estado, ele não deve ser mínimo. Ele deve ser eficiente. Ele deve ser justo socialmente e ter responsabilidade fiscal. Mas ele deve ser eficiente. E a gente vai poder fazer isso. Então, a gente vai dar acessibilidade grande e acesso das pessoas para os serviços públicos e a gente vai poder ter os serviços públicos rodando num tempo digital, porque hoje a sociedade dialoga de maneira digital. A gente está aqui fazendo essa reunião por uma plataforma digital e a gente vê muitos dos serviços públicos num tempo analógico. Então, qual é o nosso desafio? É jogar o patamar de serviço público para uma qualidade, para uma velocidade, para um parâmetro digital. Com isso, a gente vai aproximar as pessoas das decisões públicas. Quando eu falei lá no início do programa sobre alianças, sobre composições, isso levanta realmente muita reflexão. E eu vejo quando o senhor diz que pretende tornar a cidade mais verde, sustentável e resiliente, o que é uma intenção bastante saudável, bastante salutar. Eu lembro também que dentro dessa sua composição está o Partido Republicanos, que hoje é um partido que está caindo nas graças do presidente da República, que tem se mostrado como uma pessoa com oposições completamente avessas à preservação, à sustentabilidade do planeta, às questões do meio ambiente. Inclusive, pensa em tirar do código florestal as restigas e os mangues da região nordeste. Então, assim, como o senhor analisa essa possibilidade de levar adiante um projeto de sustentabilidade, de uma cidade mais verde e fazer, ao mesmo tempo, um enfrentamento a uma política nacional que vai de encontro a isso? Pode, como eu falei, eu acredito na união. Eu acho que se a gente sair segregando, dividindo e nos apegar às divergências, a gente não vai conseguir ir para frente. Para a gente conseguir avançar, a gente tem que conseguir se apegar ao que nos une. O que nos une é enfrentar a desigualdade do Recife, é preservar o meio ambiente, é poder crescer, incluindo as pessoas e preservando o meio ambiente. Sim, então a gente está junto. E aqui a gente tem o compromisso de fazer isso. A Frente Popular do Recife é uma das três maiores frentes do Brasil e que tem, sim, partidos que têm diferenças entre si. É normal. Imagine se todo mundo pensasse igual na vida, todo mundo tivesse o mesmo time de futebol ou tivesse a mesma cor preferida. Não teria graça. A gente tem que ter a capacidade de construir alianças, juntando, sim, quem tem eventuais divergências, mas quem tem, sobretudo, convergência de fazer o Recife melhorar. Eu tenho um compromisso com o meu ambiente. Eu, por sinal, fui o primeiro prefeito a assinar a carta pelo clima de várias entidades que estão reunindo compromissos para prefeitos e vereadores de cidades brasileiras a assinar essa carta compromisso. Eu fui responsável, fui autor do requerimento que criou a CPI do óleo. Eu sou relator da CPI do óleo, que faz a investigação do maior desastre ambiental em extensão da história do país. Fui membro da Comissão Externa de Brumadinho, da CPI de Brumadinho. A gente acompanha com muito destaque, com muito entusiasmo, a pauta ambiental. Agora, eu não vou me apegar às eventuais divergências, porque o que as pessoas precisam é alguém com capacidade de unir e de apontar uma direção. O problema é quando as pessoas se unem sem projeto. A gente tem um projeto, a gente sabe para onde a gente quer ir. Eu sei o que é que eu quero fazer pela cidade do Recife, seja na educação, no empreendedorismo, na geração de renda, na proteção do meio ambiente. Então, nós temos esse objetivo muito nítido e é com base nele que a gente vai sim criar uma grande frente, uma grande aliança. E repito, não apenas de partidos, mas sobretudo das pessoas da cidade, dos segmentos organizados. Vou respeitar todos e todas na cidade do Recife. Quem pensa diferente de mim, quem tem divergência, respeitarei, porque isso faz parte da democracia. E é assim que a gente tem que conviver, respeitando as diferenças e podendo buscar as convergências para poder avançar. Independente da Covid, a saúde da cidade está boa? O que o senhor pensa em fazer para melhorar essa saúde? Caso o senhor considere que a saúde não está no nível ideal? Valdir, a saúde, ela sempre vai ter o que melhorar. A gente tem avanços importantes, você pega, não existia o Hostal da Mulher, foi feito agora pela Frente Popular com o Geraldo Júlio, não existia o Hostal do Idoso foi feito com o Geraldo, todas as roupinhas foram construídas com o Geraldo, reforma da rede básica de saúde. Agora, João, tem o que melhorar na saúde? Muito. Tem o que melhorar muito na saúde. Aumentar as equipes da atenção básica de saúde, continuar a intensificar a reforma das unidades de saúde, olhar para a média complexidade, que são as cirurgias eletivas, normalmente, de média complexidade. Então, tem muito o que avançar. O que a gente definiu é, na atenção básica, por onde a gente vai começar a manter a expansão? Vai ser pelas áreas que ainda tem um vazio de equipe e de estrutura de saúde. Onde é que tem um vazio de atenção da saúde e os indicadores estão com maior nível de dificuldade? Nessas áreas, a gente vai começar colocando as unidades básicas e as oportunidades. Então, sempre vai ter o que avançar. Valdir, se você fizer uma pesquisa nas capitais brasileiras, se a saúde não estiver em primeiro lugar, ela vai estar com absoluta certeza entre as três maiores prioridades da cidade. Então, tenho que avançar e o que me traz aqui é o compromisso de poder, não estar celebrando o que foi feito, mas de poder trabalhar pelo que ainda falta. E sabe qual é um dos principais pontos na saúde? É a humanização do acolhimento. É poder dar a cada cidadão que chega num posto de saúde, numa unidade básica, numa maternidade, num hospital, numa uquinha, eles serem bem acolhidos. O afeto, o amor, o carinho, eles podem curar tanto quanto a ciência. Então, criar essa humanização é fundamental. E isso, a gente só constrói pelo exemplo. Não tem lei que resolva isso. É aquela cultura de gestão. É a gente poder cobrar do prefeito ao secretário, ao secretário executivo, ao diretor, ao gerente, todo mundo tem que tratar bem as pessoas. É uma premissa inegociável que a gente tem que respeitar e tratar bem. Então, nós vamos fazer isso em todas as áreas e também na saúde. Candidato, se Eduardo Campos estivesse vivo, é claro que ele votaria no filho. Se Miguel Arraes estivesse vivo, ele ficaria entre a neta ou o bisneto? Que critério ele utilizaria e por quê? Valdir, eu não estou aqui para falar em nome de Eduardo Campos ou de Arraes, até porque eles não estão nem mais aqui. Foram dois homens que fizeram muito, cada um em seu tempo, enxergaram e fizeram a frente de seu tempo. Então, eu carrego com eles a memória, o exemplo, a referência. Cada um fez de uma forma diferente, mas eles tinham os mesmos objetivos de poder enfrentar a desigualdade como um lema central de vida. Então, eles fizeram muito e são referências que eu carrego na minha vida. Nós temos ainda dois minutinhos, então, dá para a gente falar sobre mobilidade. Você poderia falar um pouquinho isso, o que você pretende fazer em termos de mobilidade, depois a gente vai para as considerações finais. A mobilidade do Recife, a gente tem que fazer uma priorização efetiva do transporte público, da mobilidade ativa. 70% das pessoas que se locomovem na cidade, ou é através da caminhada ou usando o transporte público. Então, tem que ser priorizado o transporte público. como é que a gente faz isso? Primeiro, cobrando do Grande Recife consórcio, ocupando a vaga da prefeitura com vigor, com muito mais vigor do que é ocupado hoje. Intensificando as ações de obra de transporte exclusivo de ônibus, como é a faixa azul. Colocando a engenharia de tráfego, porque com a engenharia de tráfego, você bota a cabeça, os softwares para funcionar, você faz inversão de sentido, reorganiza a rota de ônibus, temporiza sinal, você faz inversões com menos custo, mas com muita eficiência. Então, acredito muito nessas ações que a gente pode fazer para efetivamente melhorar o transporte público da cidade, porque só através disso a gente melhora a mobilidade para as pessoas da cidade do Recife. Então, candidato, o senhor tem esses segundos aí finais do seu cronômetro para fazer suas despedidas. O senhor chama-me. Eu quero agradecer a Valdir, agradecer a vocês que estão nos acompanhando na TV Universitária pela oportunidade de conversarmos sobre a cidade do Recife. Eu fico muito animado de poder conversar com os Recifenses. Eu quero agradecer a acolhida que a gente tem recebido nos quatro cantos da cidade e dizer que maior do que qualquer desafio que exista na cidade é a nossa vontade de vencer cada um deles, de entusiasmar, de estar animado para poder construir um futuro que a gente acredita e que seja bom para os Recifenses. Ok. Muito obrigado pela sua participação, candidato João Campos. Nós agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam no programa Opinião Pernambuco de hoje. A gente fica por aqui e se encontra em um próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.